Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Vieira do blog Depois dos 15 e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho das coisas em geral que eu mais gostei no último mês, de fevereiro de 2013. Eu vou começar falando de um livro que chama Tamanho 42, Não é Gorda, da Maggie Cabot que é uma das maiores autoras pra público adolescente do mundo inteiro. O livro conta a história de outra chamada Heather Wells, que ela foi uma adolescente famosa, uma cantora famosa, compositora. Daí acontecem algumas coisas na vida dela que são coisas bem estranhas. Ela precisa arrumar um emprego pra se sustentar. Daí ela arruma um emprego num conjunto residencial estudantil e nesse conjunto começam a acontecer algumas coisas muito estranhas, algumas mortes. O polícia considera que as mortes foram acidentes, só que pra ela não foram acidentes. Tem alguém por trás daquilo tudo. Daí ela começa a investigar e nessa parte o livro deixa de ser só um clichêzinho, romancezinho e tem essa uma pegada policial, que é super legal porque eu nunca tinha lido um livro nesse estilo e eu gostei bastante, fiquei com vontade de ler outros. Ela tem uma meio que uma quedinha pelo cunhado, ex-cunhado dela, porque ela termina com o namorado logo no começo do livro, ela já tá brigada com ele. E é muito gostoso você ver essa paixão platônica, como ela se sente, porque às vezes ela é muito insegura, às vezes ela é meio louca. A personagem é muito divertida e eu acho que essa é uma característica bem forte nos personagens da Maggie. E por isso que os livros dela são legais, porque você acaba acidentificando. São livros bem leves, assim, você consegue ler o livro inteiro em um dia. Foi nesse tempo que eu li. Ó, então esse é o livro. A capa é rosinha e a capa é bonitinha. Mas olha, ele tem 409 páginas. O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, que é o tônico adstringente de Aboticário Capricha, que faz parte da linha Soft Face. Eu já tinha usado esse produto no começo do ano passado, mas eu ganhei, usei num evento, pra gravar um vídeo, e eu senti que a minha pele ficou muito boa depois que eu passei. Daí eu recebi o produto faz algum tempo e eu usei de novo e lembrei desse produto de quão bom ele é. Ele não recomendo ele pra tirar a maquiagem, porque o tônico adstringente é mais pra fechar os poros, limpar a pele, dar aquela refrescância pra pele. Pros dias quentes, que aqui em São Paulo tá muito calor, eu recomendo muito, tipo, passar três vezes por dia, quando você acorda, quando você dorme, no meio do dia. Só isso já dá uma diferença enorme pra quem tem muita espinha e tem pele oleosa. Vou mostrar pra vocês este tênis, que na verdade ele chama Creeper, mas ele parece um tênis com salto. Eu ganhei ele daqui, que ganhei hoje, recebi hoje. Eu tenho dois modelos, um preto e um branco. No lookbook, as meninas do lookbook estilosas de Nova York, Londres, estão usando bastante. Então eu acredito que comece a chegar no Brasil, as pessoas da rua comecem a usar na próxima estação. Então se você já curtir essa moda, eu acho que ele é meio que o substituto do sneaker com salto, porque ele tem esse saltinho e é meio fashionista, assim, então eu acho que as meninas estilosas vão gostar e usar bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês essa cartelinha da Acessorize, que foi um achado meu no shopping ontem. No meu intercâmbio, que eu fiz ano passado, acho que foi a primeira vez que eu entrei na Acessorize. E lá fora, tipo Londres, a Acessorize é muito grande, tem muita coisa bonita e com preço relativamente bom. Aqui no Brasil ela é um pouco cara, porque tem um imposto que eles pagam e os produtos acabam ficando meio salgados, assim, não vale a pena. Mas de vez em quando, passar lá pra dar uma olhadinha, você acha algumas coisas diferentes, porque eles não trazem tudo o que tem lá fora, as lojas são bem menores. Então eu dei sorte e achei essa cartelinha. Tem tudo a ver comigo porque são brincos de passarinho, de câmera, de óculos, com love, escrito love, coração. E pelo preço, porque foi 49, vale a pena, porque fica mais ou menos 10 reais cada brinquinho. Ele é de tarraxinha e são diferentes, assim, antes que você se perguntem, tipo, por exemplo, quando você usa o brinco de passarinho de um lado, do outro lado você usa a goiolinha. Algumas meninas não gostam, acham ridícula essa coisa de usar brinco diferente, mas pra quem gosta, tá aí a dica. É um anel também da Acessorize, que eu comprei, ó, de borboletinha, no mesmo dia que eu comprei, ontem, no mesmo dia que eu comprei os brincos. Ele é uma borboleta, só que o diferencial é que tem meio que umas coisinhas, uma pera de pavão aqui. Eu acredito que não seja tão difícil de customizar alguns anéis. É só você pegar uma pera de pavão, se você morar na roça, você acha fácil, cortar e colar. Fica bem bonito, porque fica uma cor diferente e por ele ser, tipo, altinho, assim, ó, fica parecendo, de fato, que tem uma borboleta posada na minha mão, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês essa agendinha aqui, que é da Reinvent. é uma agendinha fofinha, que ela tem uns... umas páginas com ilustrações bem fofinhas. Eu normalmente uso ela pra colocar... Por exemplo, às vezes eu vou dormir e eu tenho uma ideia super legal pra fazer post no outro dia. Ao invés de acordar, ligar o computador, escrever e tal, eu vou lá no meu caderninho e anoto. Então, ó, tem uma listinha aqui de posts que eu vou fazer essa semana, tipo, ideias que eu tive pra fazer durante a semana. É... Associações são bem bonitinhas, dá, confesso que dá até uma certa dó, assim, de usar. É, eu vou falar pra vocês agora de um site que chama Formia FM, que é um site que o João, meu namorado, tá desenvolvendo junto com o amigo. É um site super legal pra quem, assim como eu, adora música e gosta de escutar música enquanto tá navegando em alguns sites. No site você pode montar a sua playlist, escutar a playlist de amigos, indicar a música pra algumas pessoas e... E tudo isso de graça. O site é bem rápido, você... Até quem tem a invernete lenta consegue escutar as músicas. Eu já vi alguns sites nesse estilo, mas geralmente esse site não tem todas as cantoras que eu gosto, porque eu gosto muito de umas cantoras um pouco desconhecidas. E nesse site tem todas. Mais pra frente eles vão colocar no site uma função pras blogueiras de colocar a playlistzinha do ladinho do blog, pra quando a leitora estiver olhando lá e dar play. Então vocês fiquem de olho que em breve vão surgir outras novidades. Eu vou colocar na descrição do vídeo a minha playlist e a playlist do livro depois do site. Por último, mas não menos importante, eu vou mostrar pra vocês aquela escova que eu já fotografei no blog da Conair. Eu acho que é assim que fala Conair. Eu comprei ela na Polishop e só com a foto algumas... E GIF, algumas leitoras não conseguiram entender direito como ela funciona. E elas pediram pra que eu fizesse vídeos. Pra não fazer um vídeo só sobre isso, que eu acho que vai ficar meio chato, eu resolvi colocar ela nos favoritos porque eu uso mesmo todo dia. Daí vocês vão conseguir entender como funciona. Normalmente eu lavo o cabelo e uso a escova na minha franja porque eu tenho aquele maldito redemoinho que faz a franja ficar sempre em pé. E a minha franja quando tá com uma raiz grande porque eu faço escova inteligente, é muito difícil de pentear do jeito que eu quero, de arrumar. Então essa escova é minha salvação porque eu não tenho coordenação motora pra usar secador. e ela faz tudo sozinha. É só você com o cabelo molhado e úmido, colocar a escova debaixo, apertar a ponta e ela vai gerar automaticamente. No começo, talvez vocês se embolem um pouquinho, mas a gente não vai estragar seu cabelo com, sei lá, três tentativas que você já se acostuma e consegue fazer até ser um espelho, fazer outra coisa, enfim, ela é bem prática e viagem, porque quando você viagem você não vai ficar perdendo tempo em sala de beleza, secando o cabelo e tal, só seria uma coisa bem prática e ela não ocupa tanto espaço na bala. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo onde eu mostro coisas. Eu acho que é um pouco mais legal do que mostrar só no Instagram, só no blog, só em foto, porque em vídeo eu acho que vocês conseguem enxergar melhor se o produto é legal, se tem a ver com vocês, se vale a pena comprar ou não. Se você gostou de alguma coisa, curte o vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. Daí você vai sempre receber as novidades que eu coloco por aqui, tá bom? Beijo e até mais. Tchau! Oi, tudo bem com vocês? Tô parecendo a Sabrina Sato. Ai! Tchau!